Lá na Carta aos Gálatas, no capítulo 5, separamos hoje três versículos 19, 20 e 21. Diz assim, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lacívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. E mais pra frente, em outros momentos da Escritura, a gente lê que os frutos do Espírito Santo são bondade, amabilidade, paz. A gente ama quando a gente tem o Espírito Santo em nós, a gente aprende a se amar de verdade, a gente aprende, claro, que é amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a gente se ama. E aí a gente tem a possibilidade de transformar tudo isso que está na nossa carne, todas essas coisas que a gente lê e fala, meu Deus, será que eu tenho isso em mim? E a gente tem isso na gente, em desafios vencidos com a graça de Jesus. É possível, mas é nele, no poder de Jesus, dia após dia. Porque pela nossa carne, pela nossa humanidade, a gente cai. A nossa tendência é essa, a queda. Mas a gente celebrou ainda há pouco a Páscoa. Jesus vive exatamente para nos resgatar de tudo isso, e nos dar chance de uma nova vida. A começar pelo instante agora. Hoje pode ser o primeiro dia da sua nova vida, e com ele a vida fica cada vez melhor, tá bom?